A essa altura do basquete, você já sabe preparar um modelo conceitual, conceber um modelo conceitual e como é que é um modelo lógico. Então está faltando a peça do quebra-cabeça que eu vou mostrar agora, que é como transformar alguma coisa de um modelo conceitual para um modelo lógico. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos ligada à disciplina de bancos de dados que está sendo dada na Unicamp e eu estou imaginando que ao assistir esse vídeo, você tenha assistido os vídeos anteriores em que eu vou falar sobre modelo conceitual, modelo lógico, introduzir vários conceitos de bancos de dados. Então eu vou retomar aqui um processo, peraí, coisas que a gente viu em aulas anteriores. Então a gente falou antes que quando a gente fala de banco de dados, especialmente quando a gente se refere à arquitetura de bancos de dados, a gente pode imaginar três modelos envolvidos no processo. O primeiro se chama modelo conceitual, que expressa a visão do usuário, etc. O segundo é o modelo lógico, que expressa essa visão abstrata de como os dados vão ser guardados no banco de dados, mas ainda sem detalhes de implementação. E o terceiro é o modelo físico, que está ligado à representação física dos dados no banco. A gente estudou o modelo conceitual e viu que tem formalismos, dentre eles a gente falou sobre o modelo entidade relacionamento, que é um modelo para representar o nosso modelo conceitual, onde tem entidades, o relacionamento entre essas entidades. A gente falou do modelo ML, que é um modelo que representa como objetos. E depois a gente viu também o modelo lógico. Então a gente falou sobre modelos lógicos de vários tipos. Falamos do modelo hierárquico, por exemplo. Falamos do modelo de grafos. Falamos do modelo de tabelas. E especificamente no modelo de tabelas, a gente teve uma aula falando sobre o modelo relacional, que vai ser o principal foco desse mapeamento que a gente vai ver. E eu vou explicar por quê. Então, o que é o foco dessa nossa aula de hoje? O que essa aula vai fazer? Ela vai falar dessa ponte aí entre o modelo conceitual que você desenvolveu e como você transforma ele no modelo lógico. Isso é muito recorrente, é muito comum. E na verdade, você vai do conceitual para o lógico para o físico. Então, muitas vezes, você tem um modelo conceitual entidade relacionamento. Aí você mapeia esse modelo para um modelo lógico relacional, por exemplo. E aí você guarda esses dados num banco de dados relacional. E aí a gente já vai estar falando do modelo físico. Você vai escolher um banco de dados específico. Você também pode pegar um modelo orientado a objetos, mapear para um modelo relacional e guardar num banco de dados relacional. Isso também é muito comum. E por que é muito comum? Porque muitas vezes você faz programação orientada a objetos e aí você quer fazer a modelagem dos dados também como objetos. Mas só que o banco de dados relacionais são os mais usados, são os mais comuns. Então, você tem que fazer esse mapeamento para poder guardar num banco de dados relacional. Aliás, tem frameworks que fazem esse mapeamento, muitas vezes, automático. Por exemplo, coisas que estão com objetos na sua... Não o mapeamento conceitual lógico, mas muitas vezes você tem uma linguagem de programação que trabalha com objetos e você quer que ela faça esse mapeamento automático para tabelas no banco de dados relacional e ela faz isso. Eu tenho um vídeo sobre isso, se vocês quiserem. Eu vou ver se eu lembro de indicar isso na descrição desse vídeo. É muito comum hoje em dia também se fazer o mapeamento do modelo orientado a objetos para um modelo hierárquico, tá certo? E guardar esses dados num banco de dados de documentos, tá certo? A gente não é o foco desse vídeo de hoje. Também esse mapeamento é um pouco mais simples porque o modelo orientado a objetos ele já é naturalmente uma hierarquia, não é? Mas depois eu vou ver se a gente vê algum material extra em que a gente trata um pouco esse tipo de coisa. Antigamente se falava muito sobre você ter um modelo lógico orientado a objetos que você pode ter, na verdade, e você guardar isso num banco de dados orientado a objetos, né? E a questão é que há bancos de dados orientados a objetos até hoje mas eles não cresceram muito em popularidade, né? Então você pode ir por essa solução mas talvez você esteja apostando numa solução que não tem tanta gente assim que está apostando, tá? E nesse caso é interessante que o próprio ML pode ser usado nos vários estágios porque o ML, você pode começar com um detalhamento menos você pode ter graus diferentes de detalhamento de aspectos de banco de dados até você chegar na representação mesmo, né? Aqui também, você poderia, se quisesse, fazer entidade de relacionamento mapear para objetos e guardar num banco de dados orientado a objetos Enfim, o número de combinações ele é muito grande, tá? O foco desse vídeo, especificamente, é entidade de relacionamento para relacional objeto para relacional então a gente vai restringir um pouco mas a ideia é que uma vez que você entendeu o processo entendeu o mecanismo você pode expandir e aplicar para outros domínios seus sem eu precisar dar uma aula específica mostrando como é que é, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a olhar nosso modelo e se perguntar como é que eu pegaria esse cara do meu modelo e mapearia ele para alguma coisa do meu modelo lógico, tá? Então, eu lembrando que o modelo lógico aqui, nesse vídeo vai ser sempre o modelo relacional de tabelas, etc, que a gente estudou na última aula que é importante você dar uma revisada se você não lembra disso, tá certo? Então, vamos começar falando do modelo entidade de relacionamento certo? Eu quero mapear do modelo entidade de relacionamento para o modelo lógico relacional e eu vou começar olhando a entidade não é? É a etapa 1 vamos pensar na entidade uma entidade comum lá que eu coloquei e que eu quero modelar pensa aí como você faria esse mapeamento por exemplo, essa entidade livro aqui, tá? ISBN, título, autor, tal, tal, tal como você mapearia para um modelo relacional? Vou dar um tempo para você pensar pensou? Então, provavelmente você pensou uma coisa que é óbvio é uma tabela então, uma entidade irregular geralmente note, eu não quero que você interprete isso isso que eu vou mostrar aqui como se fossem coisas que estão gravadas na pedra que você nunca pode fazer diferente tem decisões que podem mudar de acordo com o contexto essas são diretrizes gerais que vão levar a um bom mapeamento mas podem surgir outras interpretações ou formas de acordo com o seu problema se você resolveu transformar a entidade numa tabela os atributos dessa entidade vão virar colunas da tabela em atributos da relação e os atributos que se chamam mais identificadores que são aqueles que a gente bota o sublinhado eles vão virar a chave primária tá? então se eu pegasse esse exemplo do livro o livro ia virar o livro a entidade de relacionamento ia virar uma tabela livro e o atributo identificador de livro que é o ISBN virou a chave primária da tabela como você vê aqui embaixo tá? é fácil assim se a gente estivesse falando agora de orientado objeto para relacional eu começo a pensar numa classe a classe é a coisa mais próxima que eu tenho de uma entidade como é que eu mapeio uma classe para uma tabela? pensa aí pensou? então é isso aí é exatamente a mesma coisa você pode fazer uma associação direta entre a entidade e a classe elas tem papéis muito próximos e aí a classe vai ser traduzida numa relação do mesmo jeito que a entidade e os atributos vão ser colunas da relação certo? a classe não tem chave primária eu não sei se você lembra disso não tem nada que seja equivalente a uma chave primária aí você tem dois você tem duas soluções possíveis ou na hora que você mapeia você vai escolher quem é a chave primária certo? ou você vai criar um atributo a mais na sua tabela que a gente vai chamar de identificador que é uma chave única um valor único que simula a ideia que tem orientação objeto que cada objeto tem uma identidade única é que na orientação objeto essa identidade única ela não é explícita e nem dá para transferir ela para uma tabela porque ela é uma representação interna para a memória mas eu posso criar uma chave que vai ter um número único lá e que vai representar esse identificador único do objeto então da mesma forma que a entidade livro a classe livro vai virar uma tabela e aí eu escolhi o ISBN por exemplo para ser a chave primária vamos ver um caso dos marcadores que a gente vai usar mais para frente para coisas um pouco mais sofisticadas então vamos pensar que eu quero guardar marcadores bookmarks de sites na internet então eu quero guardar o título o endereço na web o URL e quantos acessos eu fiz para aquele marcador certo? bom eu posso pensar eu já vou pensar começar a pensar paralelo também numa classe representando isso eu vi uma entidade mas eu posso pensar numa classe também então pela regra que a gente viu isso vai virar uma tabela certo? e eu escolhi o título como sendo a minha chave primária considerando que não vão ter dois marcadores com o mesmo título eu poderia escolher o endereço também como chave primária se eu quisesse já que não vão ter dois marcadores com o mesmo endereço tá? então eu vou deixar o primeiro exercício que vocês devem entregar como tarefa que é vocês vão pegar aquele modelo de entidade de relacionamento que vocês fizeram anteriormente em vídeos anteriores e vocês vão mapear agora para o modelo relacional tá? então eu quero que você parta desse aqui tá? e mapeie para o modelo relacional certo? muito bem então é ok vamos seguir adiante agora vamos falar do mapeamento do relacionamento porque mapear entidade é facinho né? agora vamos pensar no relacionamento eu estou relacionando classes e vou começar para o mais simplório que é o relacionamento de um para um então imagina assim pessoa com o armário né? é um relacionamento de um para um e aí? como é que você faz esse relacionamento? tá? então é eu vou a mesma coisa seria em um ML certo? relacionamento de um para um em orientação objeto como seria isso? tá? como é que você mapearia? bom aí eu vou pedir desculpas para vocês porque eu disse que a gente ia sempre representar como razão de cardinalidade não é? que é aquela coisa que você usa só a cardinalidade máxima invertido né? só a proporção invertida para esse caso aqui especificamente eu vou precisar representar é como com o máximo e o mínimo né? por que eu vou ter que fazer isso? porque é isso vai interferir nas decisões que você vai tomar então eu vou usar essa representação que eu só vou usar na verdade nessa aula que é uma representação onde eu vou usar a cardinalidade mínima e máxima tá certo? então aqui vai ser a restrição de participação né? então vamos lá então na verdade essa relação de um para um ela tem três situações no caso dos dois lados serem opcionais ou seja a cardinalidade mínima é C0 então pode ser que um não participe pode ser que o outro não participe quando um dos lados é obrigado a participar e o outro não ou quando os dois lados são obrigados a participar certo? isso na hora de mapear vai interferir bastante por quê? porque se os dois lados eu vou de baixo pra cima se os dois lados são obrigados a participar eles vão estar sempre lá por que criar tabelas separadas já que eles sempre vão estar juntos então a sugestão e aqui eu peguei do livro do Reuser essa tabelinha é uma tabela de sugestões tem três colunas essa é você juntar as duas tabelas o que ele chama de fusão de tabelas é você juntar as duas tabelas numa tabela só certo? a segunda é você pegar uma das tabelas e adicionar uma coluna pra se relacionar com a primeira tabela uma das tabelas tem uma coluna a mais pra se relacionar com a outra e a terceira é criar uma terceira tabela só de relacionamento tá certo? daqui a pouco vocês vão entender melhor isso aí quando o relacionamento tem os dois lados obrigatórios tá certo? você deveria fazer uma fusão e criar uma tabela só tá certo? e aí tem aqui na 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 recomendação do Reuser o segundo lugar e o terceiro lugar e ele recomenda tão forte você fazer uma fusão nesse caso que ele bota as outras duas opções como se fosse em terceiro lugar porque não tem assim não vale a pena né? bom quando um lado é alternativo e o outro não ainda assim você deve pensar em fusão de tabelas tá certo? e aí quando a outra entidade não tiver aquela parte da outra entidade vai ficar vazia na tabela certo? aí você vai fundir os dois numa tabela só né? por exemplo pessoa ocupa armário né? então aquelas colunas do armário ficam vazias se você não tiver ocupando armário agora quando os dois lados forem alternativos certo? não é possível fazer fusão de tabelas certo? por que não? porque que tabela ia ser essa? ah às vezes tem um pedaço da tabela que é um lado às vezes tem o outro às vezes tem os dois então ia ser uma tabela de que essa? ia ser uma tabela meio meio louca certo? porque na verdade qualquer parte dela seria alternativa então você não conseguiria fazer uma tabela então não dá a sugestão é que você pegue em uma das tabelas e adicione uma coluna para outra ou em segundo lugar que você tenha uma tabela própria vamos ver isso na prática agora tá certo? então pessoa ocupa armário e a gente vai explorar mesmo se são casos alguns não recomendados vamos explorar os três casos só para ver como é que é certo? então a adição de coluna é o que a gente vai chamar de chave estrangeira a fusão de tabelas é o relacionamento incorporado e a tabela própria relação relacionamento essa nomenclatura é porque a depender da literatura eles dão nomes diferentes então é só para dizer que aqueles três casos que o Heuser aplicou aqui pode ter nomes um pouco diferentes certo? é só isso tudo bem? bom então vamos pensar aqui em uma chave estrangeira que é quando uma tabela tem uma chave para outra tabela certo? bom então a chave de uma das relações vai vir a chave estrangeira da outra então vamos pensar isso nessa ideia de pessoa ocupa armário e aí a pergunta é se você vai fazer uma chave estrangeira quem aponta para quem quem tem chave estrangeira para quem no modelo entidade de relacionamento você vai ter que analisar o diagrama e tomar decisão baseado na semântica por exemplo às vezes faz mais sentido dizer que uma pessoa ocupa um armário e ele vai ter a chave estrangeira no modelo ML você pode criar direcionamento então se você tiver pessoa ocupa armário eu vou mostrar para vocês que quem tem que ter a chave estrangeira é pessoa porque ela aponta para armário mas você podia ter a relação contrária armário é ocupado por uma pessoa e aí quem tem a chave estrangeira é o armário vamos ver isso agora aqui então imagina que eu tenho aqui duas tabelas uma é a da pessoa que está representando a entidade pessoa e a outra que está representando a entidade armário e aí eu quero pessoa ocupa armário o que eu vou fazer eu posso decidir que na tabela armário eu vou acrescentar uma coluna que é ocupante que vai ter chave estrangeira para a tabela pessoa então cada armário vai dizer qual é a pessoa que está associada a esse armário como vocês estão vendo na cardinalidade que a participação do armário é opcional pode ser que o armário não seja ocupado por uma pessoa então nesse caso o campo também aceita valor nulo como vocês estão vendo aí nesse caso o armário não está ocupado se a cardinalidade mínima fosse 1 ele teria que ser ocupado e assim por diante aqui no ML é mais fácil porque você está vendo a direção que é armário que é ocupado por pessoa e aí fica mais fácil você montar essa tabela você saber que é armário que tem que ter chave estrangeira para a pessoa porque quem aponta é quem tem a chave estrangeira para o outro certo você também pode nessa tabela nesse momento pegar se a relação tiver atributos como data e hora se você está acrescentando colunas para armário apontar para a pessoa você tem que acrescentar outra coluna da data e uma outra coluna da hora porque aí você vai ter que ter atributos ligados aquele relacionamento bom vamos ver um outro cenário que é o que a gente chama de relacionamento incorporado é quando as duas tabelas viram uma tabela só certo esse só se recomenda quando as duas tabelas tiverem participação total ou seja a candidatividade mínima é um como a gente viu lá atrás certo é bom na verdade eu não mostrei eu achei que tinha um desenho aqui mas não tem mas basicamente aqui é trivial eu não precisaria nem ter desenhado na verdade mas pessoa e armário vão se juntar e vão virar uma única tabela tá onde vai ter aqui os atributos de pessoa e os atributos de armário como a relação é total sempre os dois tem que participar então sempre vai ter todos os atributos tanto da pessoa quanto do armário certo agora se por exemplo fosse opcional os dois se pessoa fosse participação opcional e armário fosse participação opcional essa tabela ia ficar muito louca porque uma hora ia ter pessoa e não ia ter armário uma hora ia ter armário e não ia ter pessoa então o registro significa o que então não dá certo então é recomendado fazer a fusão se a participação de ambas for total ou pelo menos uma tiver participação total porque por exemplo se pelo menos pessoa for obrigada a participar podia ser uma tabela de pessoa em que eu tenho os campos de armário e se não tiver armário porque só o armário é opcional aí naquele momento aqueles campos ficam nulos a terceira opção a terceira opção que nesse cenário de um para um não é recomendado mas eu quero só mostrar porque é atitude de ilustração é você criar uma relação que liga as outras duas tabelas que a gente chama de relação de relacionamento eu acho que eu meio que já falei um pouquinho sobre ela lá no modelo relacional e aqui agora a gente vai ver na forma de mapeamento então quando a relação isso é mais comum quando a relação é de n para n mas vamos ver nesse cenário aqui eu não quero opa eu fiz alguma coisa errada aqui eu não quero alterar nenhuma das duas tabelas então a minha opção pode ser criar uma terceira tabela e essa terceira tabela ela vai representar o relacionamento como eu falei eu quero repetir aqui nesse cenário não é recomendado mas é só para ilustrar então eu poderia criar uma tabela código de relacionamento que é de ocupação que tem o código da pessoa então só para lembrar vocês porque eu acho que eu já mostrei um exemplo desse aqui quando eu falei de banco de dados relacional mas eu tenho esse código da pessoa da tabela ocupa é uma chave estrangeira para a pessoa esse código do armário é uma chave estrangeira para armário tá certo e aí eu tenho a data e a hora de ocupação porque eu tenho os atributos aqui em cima da data e hora então eu tenho uma tabela que faz esse papel na verdade do jeito que eu fiz aí colocando código da pessoa e código do armário além de ser chave estrangeira como chave primária daria até para fazer uma relação de N para N porque na verdade eu colocando os dois como chave agora se eu colocar só um deles como chave também ainda ia dar para fazer uma relação de 1 para N porque aquele que não é chave poderia se repetir N vezes a solução poderia ser ou colocar os dois como chave ou colocar um como chave e individualmente dizer que cada campo isso dá para fazer principalmente quando a gente estudar SQL que aquele campo é único ou seja a chave não pode se repetir naquele campo individualmente e aí você consegue resolver esse problema de ser um para um bom agora que vocês entenderam as bases de como você faz o Paranauê você vai ver que vai ser fácil expandir para os outros cenários de relacionamento por exemplo 1 para N como é que eu faço você já sabe a resposta você nem precisa me perguntar fala a verdade basicamente você tem duas soluções tá certo então vamos pensar assim estante guarda N livros que é um cenário aqui que eu quero mostrar para vocês novamente tem a forma de representar como razão e tem a de participação que está embaixo que tem mínima e máxima que é o inverso então uma estante tem N livros cada livro só pode estar numa estante se eu fizer com participação vai estar assim a estante pode participar de 0 a N vezes o livro só pode participar uma vez mas é obrigado a participar pelo menos uma por exemplo bom nesse cenário como é que eu faço bom em nenhum dos casos você consegue fazer uma fusão de tabelas não dá por que não porque como é uma relação de 1 para N se você fizesse fusão de tabelas você ia ter que ter um atributo multivalorado o que não é permitido no modelo relacional então isso não dá você exclui essa em todos os casos é recomendado que você adicione uma coluna na tabela que está do lado N certo? na tabela que está do lado do N se a gente tiver razão aponta para o 1 certo? e bom aí você tem cenários que são assim se os dois são obrigados a participar você devia colocar a adição de coluna não vale a pena mesmo assim você colocar uma 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 tabela só para isso até mesmo se um deles for obrigado a participar vale a pena você colocar para aquele cara uma se o que tiver o lado 1 o que participar com 1 se for obrigado a participar também vale a pena colocar uma coluna porque aquela coluna dele vai estar sempre preenchida só tem dois cenários em que valeria a pena criar uma tabela própria mas não tanto que é se o lado N ele não for obrigado a participar aquele que aparece N vezes não for obrigado a participar por que não? pode ser que tenha um cenário que você diga se eu adicionar uma coluna pode ser que essa coluna muitas vezes tenha nulo né? e aí eu quero fazer uma tabela só para isso isso pode ser uma justificativa mas você tem que tomar cuidado tá? então vamos entender melhor isso vamos pensar em estante guarda livro certo? é ok essa é a tabela como é que eu represento? então eu tenho a estante que tem o código da estante e a capacidade dela e o livro que tem SBN título, autor, ano e categoria o que eu vou fazer? eu vou colocar olha só o livro ele é quem participa uma vez só ele participa uma vez como ele participa só uma vez é ele que vai ter a chave estrangeira para estante então é ele que tem lá uma referência para estante certo? se eu estivesse falando de razão você pensa no lado oposto como eu estou uma vez um livro pode estar uma vez na estante sou eu que aponto tem uma razão lógica para isso que como o livro ele só participa uma vez ele vai só ter um ponteiro de qual é a estante que ele está se você colocasse do lado da estante nesse caso a estante ia ter que ter um vetor de ponteiros concorda? porque ela poderia apontar para vários livros e daí você não poderia porque o modelo relacional não permite então tem que ser do lado do cara que participa uma vez então aqui a segunda parte do modelo você pode fazer em etapas é aquele mesmo da primeira parte só que agora você vai colocar o relacionamento você vai mapear o relacionamento vamos avançar vamos falar de auto relacionamento o que acontece quando eu me relaciono comigo mesmo como por exemplo uma categoria pode ter uma categoria superior certo? como é que eu lido com essa questão do auto relacionamento? de eu ter uma categoria que é superior a mim por exemplo então é esse auto relacionamento que a gente viu aqui então e aí eu posso botar papéis a subcategoria e a super categoria note que aqui eu estou criando uma hierarquia porque é uma relação de 1 para N então uma categoria pode ter várias subcategorias porém cada subcategoria só tem uma super categoria não é? em UML seria uma coisa desse jeito que você está vendo aí com os papéis subcategoria e super categoria certo? e vamos pensar nesse modelo mais amplo onde tem um marcador pertence a uma categoria olha que é uma relação de 1 para N e cada categoria tem uma super categoria tem uma super categoria né? e aqui é o mesmo diagrama com restrição de participação e aqui o mesmo diagrama em UML certo? bom basicamente você vai imaginar que vai existir uma tabela para marcador está vendo? a tabela para marcador aí título, endereço, acesso categoria título é a chave primária e note que ele tem uma chave estrangeira para a categoria por quê? porque existe uma relação de 1 para N dele com categoria né? está vendo aqui que existe uma relação de 1 para N e ele é o cara que é 1 na participação então é ele que aponta para a categoria né? porque cada título cada marcador só vai ter uma categoria então ele que aponta para a categoria tá? já a parte de categoria superior que é na verdade uma hierarquia né? onde você tem categoria subcategoria subcategorias você tem um cenário em que cada categoria vai ter uma segunda coluna que é uma chave estrangeira para ela mesma olha só olha só o pirou no cabeção aqui comigo ela vai ter uma chave primária que seria a categoria é a chave primária que não está representada no diagrama mas é certo? deixa eu pegar aqui então esse careta aqui ó categoria é a chave primária e superior é uma chave estrangeira para a própria tabela que vai indicar quem é a categoria superior certo? e a categoria geral que é a raiz não tem categoria superior por isso que a participação dela vai ser não é total então toda vez que uma categoria aponta para uma categoria superior ele tem uma chave estrangeira para ela mesma certo? então nesse caso você vai imaginar que o conjunto de tabela seria esse aí o marcador que tem título acesso e endereço e uma chave estrangeira para a categoria e uma tabela que eu vou chamar de taxonomia que tem uma chave primária categoria e uma chave estrangeira para a categoria superior tá? tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês só por questão de completude certo? às vezes eu faço uma coisa errada aqui só por questão de completude que é um diagrama que a gente batiza como pé de galinha que é esse que você está vendo aí à esquerda esse diagrama ele não é uma entidade de relacionamento apesar de ter uma cara parecida mas vocês vão ver que tem umas diferenças desse diagrama esse é um diagrama que às vezes é usado por alguns sistemas para mostrar graficamente um modelo relacional então note que isso não é um modelo de entidade de relacionamento ele é um modelo relacional mostrado graficamente então em cima ele está mostrando a tabela marcador é a chave primária título não é? e isso é uma interface gráfica do MySQL que gera esse tipo de coisa é um banco de dados e embaixo tem a taxonomia e a chave primária é a categoria e aí note que uma taxonomia pode ter vários marcadores porém cada marcador só é de uma taxonomia e aí você usa um pé de galinha o pé de galinha é essa tripla aqui essa tripla aqui que mostra o lado N o lado N da relação então esse lado como é N aqui ele se comporta como razão esse lado é N esse lado é 1 cada taxonomia tem N marcadores cada marcador só participa de uma taxonomia então e aí eu uso esse tridente aqui que a gente chama de pé de galinha para dizer que esse lado é N mas eu quero novamente chamar atenção vocês estão vendo que não tem o losango da relação aí isso não é um diagrama entidade de relacionamento é uma forma gráfica de representar um diagrama um modelo relacional bom e vamos finalmente chegar no N para N bom com tudo que você aprendeu até agora N para N vai sair no estado concorda? como é que você faz uma relação de N para N? bom eu estou sempre apertando um raio de botão errado aqui nossa senhora peraí peraí que eu agora dei uma viajada geral aqui N para N certo? como é que a gente faz N para N? tá então vamos pensar nessa relação aqui pessoa pode escrever N livros e cada livro pode ser escrito por N pessoas certo? deixa eu ver se está bom vamos para a nossa tabelinha em todos os casos todos não importa qual você tem que ter uma tabela própria para fazer o relacionamento não há como fazer relação de N para N sem criar uma terceira tabela é impossível basta você pensar se você tentasse criar um atributo a mais em qualquer um dos lados como a relação é de N para N esse atributo ia ter que ser multivalorado ia ser contra os princípios do modelo relacional então não há como fazer isso você tem que criar uma tabela certo? bom e aí entra a questão vamos ver aqui o exemplo tá certo? então o relacionamento por exemplo pessoa escreve livro o relacionamento vira uma terceira tabela tá certo? uma terceira relação e essa terceira relação vai ter chave estrangeira opa para os dois lados tá certo? então está aqui a brincadeira pessoa escreve livro tem uma tabela para pessoa chave primária ela é código por exemplo e tem nome telefone uma tabela para livro na ISBN e uma tabela que relaciona os dois tá certo? que é escreve essa tabela tem uma chave estrangeira que é código do autor certo? essa chave estrangeira aqui olha esse cara aqui é uma chave estrangeira para a tabela pessoa e esse cara aqui é uma chave estrangeira para a tabela livro então essa tabela que representa o relacionamento tem chaves estrangeiras para as outras duas tabelas que ela relaciona e como é uma relação de N para N ambos juntos tem que formar uma chave primária tá certo? porque a única coisa que não pode se repetir são os dois juntos mas se os dois juntos fazem parte da chave primária você pode ter o código do autor combinado com vários livros você pode ter o código de livro combinado com vários autores se você pegar só um deles e transformar em chave primária aquele cara não vai participar mais de uma vez da relação isso funciona bem com relações de 1 para N você pega o cara que na relação vai participar como 1 e transforma só ele em chave primária e aí ele só vai aparecer uma vez já quando é N para N não os dois fazem parte da chave primária eu espero que vocês tenham entendido isso bom e aí como exercício para casa você vai mapear agora esse mesmo carinha só que com relação de N para N tá certo? bom então eu vou terminar esse vídeo neste ponto e eu vou gravar um segundo vídeo onde eu vou falar dos casos a mais porque tem vários outros casos que eu não tratei aqui de entidade fraca relacionamento tenário hierarquia etc etc então a gente se vê no próximo vídeo obrigado